Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Só segredo e sei de como Já conheço as pedras do caminho Sei também que ali sozinha Vou ficar tanto pior O que é que posso correr Desse amor que eu não é cortado Evito tanto que nem tanto Tá sempre a frente Desse amor que eu não é cortado Com seus mesmos Tens de sucesso De faltas O que eu ouro É bom de me cantar 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 Quisto é calado Tão tento Tem que encarnar Tira graças do passado E você sabe a rosa O coração é mais insolido Trato, trato, trato A maltrata meu coração Trato, trato, trato Tico me chorando Mais insolido Trato, 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 trato A maltrata meu coração Trato, trato, trato A maltrata meu coração Trato, trato, trato